As pessoas precisam entender que o nosso corpo é absurdamente adaptativo. Então, pessoas que convivem com uma rotina e um estilo de vida, nós temos estilo de vida. É isso que as pessoas precisam entender. Um físico bonito é estilo de vida. Qualquer pessoa que você encontrar, não precisa necessariamente ser forte, mas que você veja que tem um físico estético com baixo percentual de gordura e aparenta ter um físico treinado, esse cara não está em nenhum projetinho. Não existe projetinho. Existe estilo de vida. O problema que eu vejo, Renata, é que as pessoas não reconhecem as dificuldades que elas têm. Então, quando você fala para mim, ou quando o paciente fala para mim, ele senta na minha frente e fala, não, mas é difícil você fazer dieta e comer no horário. É difícil você fazer exercício todo dia. É difícil você dormir cedo todo dia. É difícil você acordar cedo todo dia. Aí eu sento com ele e falei, tá bom. É fácil para você passar fome quando você tem que ficar sem comer? Não. É fácil para você comer com fome e ficar passando mal depois que você comeu? É, não é. É fácil para você acordar num dia, no horário que for, depois de você não ter dormido a noite, porque você ficou assistindo sério ou fazendo qualquer outra coisa? Não. É fácil para você estar numa situação no final de semana entediado porque você não tem vontade de sair da sua cadeira nem para assistir um filme no cinema? Não. Então, porra, a sua vida é difícil também. A pessoa não entende que a vida dela é difícil. Por quê? Porque ela não consegue fazer nada e que ela não reconhece que essa enhaca que dá na gente é porque a gente cuida daquilo que é a coisa mais óbvia que tem, que é o nosso fluxo de energia. Comida é energia. Se você tem um fluxo ruim, teu motor vai funcionar mal e tudo vai ficar ruim. E o cérebro é motor. Se você dá um nível de energia ruim para o seu cérebro, ele responde com uma função ruim. Ué, você tem uma porte. Você põe uma gasolina porcaria na sua porte. Ela vai ter 500 cavalos? Não vai. Ela vai ficar com dois pôneis. Agora, se você tem um Fusca, que nem eu tenho um Fusca. Cara, o que eu coloco naquele... Se eu colocar o Whisky naquele carro, anda. A questão é, ele vai andar igual um Fusca. 50 cavalos, ele vai pegar no máximo 60 por hora. Adoro o Fusquinha na Duda. Mas, cara, a verdade é essa. Eu nunca vou ter dentro de um Fusca a satisfação de dirigir de uma Porsche. Pode ser que nunca tenha na Porsche a satisfação que eu tenho de dirigir do Fusca pelo que ele me traz. Agora, de verdade, essa satisfação, ela vale a pena? Então, a satisfação de você comer o que você quiser, ficar acordado na hora que você quiser, não ter nenhum tipo de rotina na sua vida, ela vale a pena? Você ficar vivendo no conforto de apagar incêndio, só que sem perspectiva. Comparado ao mínimo esforço de regrar as coisas que você tem que fazer? A minha humilde opinião é que não. Aí você fala, ah, mas você vive assim? Cara, eu já acostumei. Neurociência. O que a literatura atual fala sobre quanto tempo demora para você acostumar com alguma coisa que você inclui como se fosse um hábito? 66 dias em média. Olha que legal. Tem gente aqui... Cara, o que são 66 dias em cima de uma vida toda? Pois é. Qual é a dificuldade de alguém olhar e falar assim, por 66 dias eu vou fazer uma atividade pela manhã? Eu vou acordar mais cedo? Ah, Renato, mas eu tenho que acordar muito cedo. Muzi, que hora você vai dormir? Eu vou dormir... 11 e meia? Eu tenho chegado... É. Eu me disciplino para dormir 11 e meia. Que hora você acorda? Eu tenho acordado 6. Cara, 90% das pessoas que estão assistindo esse podcast dormem mais do que você. Obrigado. E aí E aí E aí Obrigado.